Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Diz! Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora Chegar Aí é que a gente não pode Deixar de sonhar Guerreiro não gosta da luta E não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol Mas o tempo pode fechar A chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta A estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Oba Basta acreditar que um novo dia vai arraiar Pornier já vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Na minha honra e satisfação Estou aqui cumprimentando Isso ou a desta parte Independente de política Eu sei fazer por força Da minha profissão Juntado Então conte comigo Escritura de verdade E reavaliação do IPTU Fiquem com Deus até dia 7 de outubro Com a nossa vitória Vitória de vocês E a vitória dos nossos vereadores Que compõem a nossa coligação Muito obrigado pela maneira carinhosa Como vocês sempre receberam É tudo isso, meu irmão Muito obrigado A vitória do sapatinho Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Jamais Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem Quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta A estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar O novo dia vai ganhar Por Nier já vai chegar Pega essa cabeça Mete o pé Pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Por Nier vai chegar Pra mudar Basta acreditar O novo dia vai ganhar Por Nier já vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora E Noivo Iguaçu vai festejar Basta acreditar, o novo dia vai ganhar O NIE já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar, o novo dia vai ganhar O NIE já vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa tristeza embora Salve, salve, Xande de Pilares O NIE na cabeça 15, 15, querido Lealdade, competente e dignidade, esse é o cara Alô, galera, vote 15 O Ronaldo Iguaçu, muita calma nessa hora Os dizem que parte do imóvel do terreno Feliz dia Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar a sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Oba